A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível Atendimento toda terça e sexta-feira E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém Tem Jesus, tem Maria, tem alegria E por falar em alegria Hoje é dia de novena Daqui a pouquinho às três horas da tarde E depois às sete e meia da noite Escolha o melhor horário Para você vir sentir o poder de Deus A graça de Deus A bênção de Deus Pela ternura de Nossa Senhora Desatadora dos nós Eita coisa boa E os três arcanjos São Miguel Arcanjo Quem como Deus Nada e ninguém é como Deus Defendei-nos o Arcanjo de Deus Com a vossa espada O vosso de todas as A maldade Do perverso inimigo São Rafael Arcanjo Medicina de Deus Cura de Deus Trazei-nos a cura do corpo Da alma do espírito Saúde e plenitude São Gabriel Arcanjo É o mensageiro de Deus É a força de Deus Traz para nós a força que vem do alto Uma mensagem de cura De poder De libertação De vitória De vitória Amém Aleluia Glórias a Deus Amados Semana que vem Vai ser uma semana De poder Uma semana De poder De Deus Aqui na nossa cidade De Santa Bárbara do Oeste Ironispo Dário Vai estar aqui Terça e quarta-feira que vem Duas noites Para pedir a cura E a libertação Você tem que preencher uma fichinha Você pode estar preenchendo Hoje Na novena De Nossa Senhora Desatadora dos Nossos As vagas são limitadas Você lembra que Quem veio Sabe o que eu estou dizendo Ele veio aqui no primeiro semestre Ficou gente para fora Então Dessa vez Nós limitamos as fichas Nós limitamos Então Você tem que preencher uma fichinha Para você participar na terça E para participar na quarta Tá Nós estamos pedindo Uma colaboração De 5 reais Padre eu não posso dar 5 Só posso dar 1 Tá bom Padre eu estou desempregado Não posso dar nada Tudo bem Não tem problema nenhum Mas precisa preencher As fichinhas Tá bom A gente está pedindo Uma colaboração De 5 reais Se você puder Para nos ajudar Não é A custear Este encontro Que é maravilhoso Terça-feira Quarta-feira que vem Duas noites Para pedir a cura E a libertação Com Ironi Espudário Preencha sua fichinha Hoje Tá Você pode estar preenchendo Na secretaria da paróquia Nas missas também Do final de semana Mas já preenche hoje Melhor ainda Tá bom E aí na quinta-feira Que vem É dia 19 Atenção Quinta-feira que vem São 3 novenas Às 9 horas da manhã Às 3 horas da tarde E às 7 e meia da noite Detalhe Nas 3 novenas Ironi espudário Tá Para quinta-feira Não precisa preencher As fichinhas Só para terça E para quarta Tremendo Não é Maravilhoso Amados Agora Na sexta-feira Dia 20 Nós vamos ter um encontro Muito bacana É uma cantata Ecomênica Exatamente Uma cantata Ecomênica No Dom Eduardo Quaique Aquele colégio Que fica na frente Da casa de Maria Não é Crianças católicas Crianças evangélicas Elas estudam Na mesma escola Na mesma classe Muitas delas Não é Só que chega no domingo As evangélicas vão para o culto As católicas vão para a missa Mas nessa sexta-feira Dia 20 As católicas E as evangélicas vão para o mesmo lugar Para o teatro Para a escola Para o Dom Eduardo Quaique E vão cantar Numa cantata Ecomênica Crianças católicas Crianças evangélicas Dia 20 7 e meia da noite A entrada é de grátis Olha que beleza Vai ser lindo Gente Coloca na agenda De vocês também Esse encontro O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Derrama sobre nós A tua força A tua graça Senhor nós os pedimos Que no meio das dificuldades Da nossa vida Guiados pela vossa palavra Fortalecidos com o alimento Do santíssimo milagre Da Eucaristia Saibamos discernir os sinais Da vossa bondade Para sermos sempre testemunhas Da vossa caridade Amando-nos uns aos outros Como irmãos Dá-nos Senhor Essa graça Do teu sangue Da tua carne Da tua palavra Mudar a nossa vida Mudar a nossa história É o que nós te pedimos Jesus No teu nome E pela intercessão De vossa mãe A senhora Que desata os nós Desata a mãe Todos os nós Que nos impede De ser feliz E de estar na presença Do teu filho Jesus Cristo Amém Aleluia Glórias A Deus Amados Até daqui a pouquinho Às três horas da tarde Ou se você preferir Às sete e meia Da noite Eu aguardo por você E vai ser tremendo hoje Tremendo Tremendo Os Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que a vida de Gnevis Abençoar esta água Pai, Filho e Espírito Santo Amém